Hoje eu vou apresentar para você como vai funcionar o sistema de NFTs no Night Grows Global. Foi publicado no Medium Oficial da Wemix a seguinte informação, preste bastante atenção. Os personagens em Night Grows abrangem ativos valiosos, incluindo equipamentos e habilidades. Caramba! Mas também representam tempo, esforço e investimento de cada pessoa. O Night Grows apoiará a cunhagem de NFT como um reconhecimento de propriedade do usuário dentro dos limites da regra do jogo. Primeira observação, na minha opinião o sistema de NFT tem que começar logo no primeiro mês de jogo no máximo. E na sua? Deve demorar quanto tempo? Lembrando que se demorar meses para lançar o sistema de NFT, desestimula vários jogadores. Desestimula inclusive o PVP, ou seja, a pessoa que poderia se mobilizar de um lugar para o outro para prestar aquele apoio, não existe isso. Eu acho que deveria lançar o quanto antes, assim que lançar o Global. E você? Essa informação você tem que prestar atenção. Essa economia NFT será desenvolvida e aprimorada com adoção da plataforma oficial, o Emix NFT Nile Marketplace no Emix. Eu vou mostrar para vocês. Quando você chega no site do Emix Play, você pode observar um pouco aqui acima que existem dois tipos de Marketplace. O Marketplace da própria Emix Play, que acredito é o que muitos de vocês conhecem, onde tem a opção ali de você verificar os seus NFTs do Mifor. E esse Marketplace é gerido por o Emix. Mas o Night Close vai vir pela Nile. Sabe por quê? A adoção do Marketplace da Nile no Emix Play corrigirá a simetria de informações sobre o valor justo de mercado NFT e facilitará transação sem atrito. Então quando você chegar no Emix Play, você não vai no Marketplace do Emix Play. Você vai no Marketplace da Nile, que é essa opção na parte superior direita. Exatamente essa aqui que eu estou mostrando agora. A diferença principal é que o Marketplace da Nile é em dólar. Ou seja, não vai haver volatilidade do preço. Igual aconteceu inúmeras vezes com os NFTs aqui do Mifor. Ah, o Emix despencou. Você não conferiu e botou uma quantidade de 190 Emix ali? Vai perder o dinheiro. Como aqui vai ser em um Emix dólar, você consegue ficar mais tranquilo quando colocar o seu NFT para vender. Lembra? Equipamento, habilidade, o próprio personagem vai estar nessa plataforma, que estará dentro da Emix Play. E não esqueça de comentar o que você acha de já iniciar o jogo com um NFT. Seu comentário é muito importante. Mas se você concordar ou discordar, ponha um motivo. Estarei trazendo muitos conteúdos de Nightcrow. Então, ativa o sininho para receber.